Oiê, meu nome é Gabi, sou o 12º semestre da Estufaculdade do Médico. Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho do dia prático do curso aeromédico. Começamos com uma pequena teoria sobre o avião e seus componentes, né? Aí, a quem não sabe dirigir, se prepara, que a gente também ajuda a estacionar a ambulância e é nessa ambulância que o paciente vai passar para o avião. Aqui a gente está vendo a dificuldade que é se movimentar dentro da ambulância, então imagina dentro do avião. Então, a dica de ouro é essa, estabiliza o paciente antes de levantar voo, tá? Eu tentei pegar uma via aérea, mas olha a nossa dificuldade de pegar o paciente, de botar na posição adequada, foi bem difícil. Aí a gente viu que a ambulância até tem espaço, depois quando a gente compara lá com o dentro do avião. E aí estão minhas amigas, né, que a gente fez amizade lá, são enfermeiras. Aqui a gente está transportando o paciente da ambulância para o avião. Você vê a dificuldade, são quatro pessoas, o enfermeiro, o médico, o piloto e o copiloto apenas para esse transporte. E aí está o avião, aí a maca onde vem o paciente, onde fica o piloto e o copiloto. A gente aqui tirando onda, onde os médicos e os enfermeiros ficam. Ufa, foi um dia bem cansativo. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado. Bye! E aí